Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como a gente pode estar ajudando as aves aí perdidas, abandonadas, filhotes que caem do ninho, aves machucadas, tá? Quem nunca estava andando na rua e achou ou uma rolinha, que é o caso dessas duas aqui, muita gente chama de rolinha, mas ela é a columbina. Se vocês colocarem aí no Google columbina ou ave rolinha, vocês vão ver que essa aqui, ela parece uma pomba do mato, só que é menorzinha, não é igual a pomba doméstica, aquela pomba da cidade que a gente acha aí nos centros. E a gente sempre acha um filhotinho ou outro de beija-flor, de... tem um nome também, pardalzinho, a gente sempre acha alguma coisinha ou outra na rua. Bom, quem acompanha a gente aí no Instagram, sabe que essa aqui tá comigo já faz dois meses. E essa aqui, se eu não me engano, faz duas semanas só. A primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente acha um... uma ave aí perdida, no chão, atropelada, doente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que ave que é. Porque dependendo da ave que for, é a partir disso que a gente vai saber o alimento que a gente vai fornecer pra ela, tá? E segundo, no caso da Beatriz, não sei se é macho ou se é fêmea, o nome é Beatriz, porque minha mãe achou que tinha cara de Beatriz, então ficou Beatriz. O segundo é ver o estado da ave, tá? No caso da Beatriz, quem achou ela foi o meu namorado, vocês podem ver, ela não tem a parte de cima do bico. Ó, ela tem só a parte de baixo, tá vendo? E a Beatriz também tem uma perninha quebrada. Então, vocês podem ver aí, uma perninha dela é pra frente, e a outra perninha da Beatriz é para trás. Ó lá, é para trás. Então, a Beatriz, assim, é uma ave que vai ficar aqui comigo pra sempre. Principalmente porque ela não voa, ela não tem equilíbrio pra voar, vocês podem ver que ela só fica deitadinha, e ela não consegue comer sozinha, então ela depende 100% de mim. Inclusive, eu coloquei esse paninho aqui pra ela, que ela só fica em cima desse paninho. Agora ela tá assustada com a câmera, então ela tá se movimentando mais. Então, você vai ver o estado de saúde da ave. E assim que eu peguei a Beatriz, tá? O que você vai fazer? Eu reconheci que era uma columbina, vi o estado de saúde dela. Como ela tava com a perninha quebrada e sem a parte de cima do biquinho ali, e tava muito magra, muito magra mesmo, a primeira coisa que eu fiz foi dar papinha pra ela. Que papinha, gente? A papinha que eu tenho aqui mesmo e dou pros filhotes de calopsita, de piriqueté australiano. Papinha encontrada em pet shop, agropecuária, casa de ração, nesses lugares, tá? Se chegar aí um final de semana e você não achar, você dá fubá com banana. Não indico muito como principal alimento, porque ele não tem todos os nutrientes que uma papinha própria para a ave, né? Proporciona pra ave, mas já ajuda bastante. Um fubá aí com um bananinho amassado, uma aguinha morna, se você tiver aí vitamina, você pinga vitamina e dá pra ela. No biquinho com seringa. Depois disso eu coloquei ela numa caixinha, e como geralmente essas aves, elas vêm com muito piolho, ácaro, essas coisas, eu deixei ela dentro de uma caixinha, sozinha, e aquele pó que eu passo nos ninhos, você também encontra em casa de ração, agropecuária, pet shop, se aí na sua cidade não tiver, você entra na internet, Mercado Livre, Google, e escreve lá pó para matar piolho e ácaro em aves. Aparece lá um monte de marca, todos eles funcionam, tá? E vai passar aí no seu bichinho abandonado, perdido, resgatado, que você vai ajudar ele a sobreviver durante três dias. Como que você vai aplicar isso na ave, gente? Você vai pegar um pincel, vai molhar o pincel nesse pó, e vai passar embaixo das asas da ave, das duas aves, das duas asas, vai passar nas costas, vai passar na barriga, e vai fazer isso durante três dias, para matar esses bichos nele, tá? Depois disso, você passa aí para uma gaiolinha, e continua tratando a sua ave no bico, com a papinha. Aí você vai ter que saber também a ave que você encontrou. No caso do beija-flor, você não vai dar papinha para o beija-flor. Tem uma mistura própria, uma mistura própria para beija-flor, também encontrada em água agropecuária, no caso de ração, internet. E você vai dar essa misturinha de beija-flor, no caso, se for um filhotinho de beija-flor. Todos os outros, gente, praticamente, você pode dar a papinha ou a mistura de fubá com banana, certo? Aí na gaiola, o que você vai colocar? Um potinho de água, Isso, no caso, se for a rolinha, columbina, pomba do mato, pomba doméstica, todas as outras aves, praticamente. E a quirela. Tem que ser a quirela, tá? Não pode ser milho grão ou quebrado, tem que ser a quirelinha mesmo, porque ela é menorzinha, mais fácil para eles se alimentarem. No caso da Beatriz, que é essa aqui, faz dois meses eu acho que ela está comigo, ela não consegue pegar. Então, não adianta, ela vai a 100% dependente de mim e da papinha. Mas já no caso da Sofia, Sofia também, eu não sei porque Sofia, minha mãe que deu o nome, então ficou Sofia. A Sofia, como é que eu achei ela? Eu estava indo a pé no mercado, aí eu vi a Sofia no canto da árvore, tentando fugir de um rapaz que estava passando na rua. Eu olhei para cima, procurei ninho, tá? A primeira coisa que a gente faz, gente, é procurar o ninho. Eu procurei ninho, procurei para ver se tinha alguma... Caiu uma mensagem aqui, cortou o vídeo. Então, eu procurei os pais dela, procurei o ninho, fiquei de olho antes de pegar ela para ver se os pais estavam por perto, às vezes estava ensinando a voar, ela caiu do ninho, pode acontecer muita coisa. Mas nada disso foi possível. Então, eu vi que realmente a Sofia estava perdida. No caso da Sofia, ela tem o biquinho bonitinho, vocês podem ver. Ela não tem a perninha quebrada, ela é bem espertinha, eu peguei ela porque ela estava na papinha, não sabia comer sozinha. Faz, se eu não me engano, duas semanas que a Sofia está comigo. Agora, ela já se alimenta sozinha. E como ela já está se alimentando sozinha, o que eu vou fazer com a Sofia? Eu vou soltar a Sofia, tá? Eu vou num lugar próprio. Não sei ainda se eu vou soltar na casa do meu pai, que na casa do meu pai vai muita pomba do mato lá, e muita colombina, porque ele dá a quirela para essas aves, então a casa dele é cheia dessas aves aí. Eu estou pensando em soltar lá, igual quando eu soltei a outra que eu achei na faculdade, eu achei uma na faculdade uma vez à noite. provavelmente eu vou soltar lá. Ou eu não sei ainda se eu vou soltar onde eu encontrei ela. Eu vou dar uma passada lá no dia que eu for soltar, se eu ver que tem bastante colombina lá, eu solto. Se não, eu vou soltar lá na casa do meu pai mesmo. E é isso, gente. É assim que você vai ajudar uma ave que está perdida, uma ave que está machucada, tá bom? No caso das aves machucadas, é bom a gente sempre estar falando com o veterinário. No caso aqui, o criador tem um veterinário particular. Então, ele que me falou os cuidados que eu ia ter com a Beatriz. Beatriz é essa aqui. Agora a Sofia não. A Sofia é só ensinar ela a comer sozinha, já está comendo sozinha, está pronta aí para os céus abertos novamente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Muita gente aí acha passarinho, quer ajudar, quer tomar conta. A Sofia, se o meu namorado não traz ela, hoje a Sofia estava morta. Ela chegou aqui muito magrinha, muito assim, só pele e osso, praticamente. E é isso, ela até tenta comer, mas como ela não tem a parte de cima do bico, ela não consegue pegar aquele alinho e engolir. Faz parte. Enquanto isso, eu vou tomando conta dela, sem problema nenhum. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações, tá? E se inscreve lá no nosso Instagram, segue a gente lá no Instagram. Instagram, arroba, berçário das aves. Todas as novidades chegam lá primeiro, tá? Dúvidas, só no YouTube. E até a próxima! E até a próxima!